Tá aí um filme pra eu assistir de novo, cara, Avatar. Eu não gosto muito de assistir filme duas vezes, mas esse daqui faz tempo que eu assisti, eu assisti no cinema, em 3D, mesmo não gostando de 3D no cinema, eu fiquei totalmente impressionado com esse filme, tanto pelo roteiro, pela história, pelas imagens, pelos efeitos, eu achei sensacional. E depois todo mundo comentou, meu, e o 2? Não vai ter o filme 2? Ele foi adiado, mas agora já sabemos que no final do ano começam as produções, as filmagens do segundo filme. Pra você ter uma ideia, o primeiro Avatar, ele vendeu mais de 2,78 bilhões de dólares, ele faturou tudo isso e foi o filme mais rentável de todos os tempos. E agora, a atriz Sigourney Weaver disse que não pode dar muitas informações, mas o filme vai ser filmado no final do ano e o roteiro tá sensacional. Ela disse que não tem preocupação nenhuma em relação ao roteiro, que os fãs podem ficar totalmente tranquilos, que vai impressionar todo mundo. A única coisa que ela ficou um pouco tensa é que os atores vão ter que se empenhar muito pra conseguir dar vida a esse roteiro, porque segundo ela, é muito bom e muito ambicioso também. Ah, só um parênteses, tá? Essas imagens que você tá vendo aí é do jogo de 2010 do Avatar, então eu acabei não colocando a imagem do filme porque ia dar problema de direito autoral, certeza. Tchau, tchau.